Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora aqui para a nossa segunda aula sobre São Tomás Aquino e o meu objetivo é fazer com vocês uma introdução à leitura do Tratado da Lei de São Tomás. Da mesma forma que no vídeo anterior eu fiz com vocês uma introdução ao pensamento de São Tomás, sem aprofundar em nenhum aspecto, aqui também eu quero fazer uma aula introdutória. Esse conteúdo aqui que eu passarei para vocês em linhas gerais, nós poderíamos aprofundar muito, muito mesmo. Não é à toa que existem livros e livros sobre essa doutrina jurídica, essa filosofia do direito do pensamento de São Tomás. E não é à toa, dado a complexidade desse texto, que alguns autores modernos e contemporâneos simplesmente ignoraram ou leram errado a Suma de Teologia, em especial a parte do Tratado da Lei. Por outro lado, há outros autores vinculados ao que nós chamamos de New Natural Law, ou nova teoria do direito natural, enfim, que fazem o resgate do pensamento de São Tomás Aquino, simplesmente utilizando, inclusive, o argumento de que ele foi afastado do debate jurídico contemporâneo por conta de uma leitura equivocada, por conta, enfim, de algumas objeções que não procedem em relação ao pensamento de São Tomás. E daí, digo a vocês que eu sei que é uma leitura difícil, sei que o primeiro contato com a Suma de Teologia não é fácil, e eu sei que, às vezes, a leitura mais simples é fingir que isso aqui não existe. E não é à toa, enfim, que positivistas, autores de peso, tiveram leituras equivocadas do pensamento de São Tomás. Vou citar, por exemplo, Hans Kelsen, que é um autor, um jurista de muito peso, nome conhecidíssimo, e mesmo assim, leu errado. Não fez a melhor leitura possível em relação a esse texto, que eu começo, enfim, aqui a projetar para vocês agora. Aqui eu tenho um tratado da lei. Na verdade, esse é o tratado da lei da edição brasileira da Loyola. Foi publicado aqui no Brasil em vários volumes, cada um com centenas de páginas. Esse aqui tem 900 páginas, o volume 4. E é um texto bem longo, bem complexo. E o determinante dessa edição da Loyola, que considero uma das melhores em português, tem essa aqui, a edição e uma tradução do Alexandre Corrêa, é que a vantagem dessa é que ela é a versão bilingüe. Tem aqui do lado esquerdo o texto em latim e do lado direito aqui o texto em português. Uma coisa que é interessante é que, às vezes, essa tradução comete alguns erros grosseiros, né? E daí, por isso que é interessante, caso vocês sintam alguma estranheza, alguma coisa assim que talvez não é a melhor tradução, dá uma conferida num texto em latim e, mesmo sem saber latim, o que você pode fazer? Pode ver a palavra correspondente, aquilo que você acha que não é a melhor tradução e pesquisa num dicionário do latim ou até mesmo no Google ali e tal, vai dar alguns outros significados mais precisos, né? A do Alexandre Corrêa também é uma tradução muito boa. Ele, enfim, tem toda uma obra dentro do direito natural e é por isso que ele faz uma leitura muito aprofundada em relação a essa questão. Para fins de trabalho e de explicação, essa leitura aqui serve, e serve muito bem. Serve muito bem ao propósito, né? E uma vantagem dela é que, por vezes, os tradutores são também comentadores e fazem aqui algumas ponderações bem simples que vão enriquecer o texto, né? Mas, idealmente, enfim, por óbvio, só que não é o nosso objetivo aqui, a melhor forma de ler a Suma Teológica é justamente em latim. Mas isso é um idioma pouco acessível e é por isso, enfim, que vamos ficar aqui com a versão traduzida. As traduções em inglês da Suma Teológica também são muito boas. E existem alguns autores que fazem versões comentadas de algumas partes, né? O Tratado da Lei, enfim, existem alguns livros que alguns juristas de peso se dedicam a comentar, né? Hoje, para fins de instrumental mesmo, considerando a natureza introdutória desses nossos estudos, vamos utilizar essa versão da Loyola, que é boa, apesar, repito, de ter um ou outro erro pontual ali, que, nesse nível de leitura que nós teremos agora, nós não vamos comentar. A Suma de Teologia, ela pode ser estudada de duas formas diferentes, né? Duas grandes formas, enfim, que os tomistas se dividem enquanto leitura. Tem uma forma que eu vou chamar que é a mais clássica, como propriamente os escolásticos faziam, né? De forma de ler, né? Que, enfim, diante de uma pergunta, a estrutura da Suma é a seguinte, né? Ela começa com uma questão, tem aqui, por exemplo, a questão 90, e essa questão traz algumas perguntas em si, né? Depois, cada uma dessas perguntas vai ocupar um artigo. Um artigo é como se fosse um tópico da Suma. É a unidade básica ali que a gente tem que começar, né? A gente pode interromper a leitura de uma questão, mas não recomendo interromper a leitura de um artigo, porque dentro de um artigo há um raciocínio completo, né? Então, a gente começa por um artigo que é uma pergunta simples, né? Por exemplo, aqui é o artigo 1 da questão 90. A lei é algo da razão? E ali, depois que a gente coloca essa pergunta, vamos, no primeiro momento, ter ali um texto que fala quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a lei não é algo da razão. E ali, quando a gente coloca essa afirmação, nós estamos dando uma das alternativas para essa resposta. Toda resposta pode suportar, enfim, pelo menos duas alternativas, né? Geralmente, o São Tomás trabalha com esse modelo, né? Sim e não para algumas perguntas, né? E daí, quem fala que não é algo da razão, utiliza, via de regra, esses três argumentos que vão ser numerados aqui, né? Como o argumento número 1, argumento número 2, e depois, aqui na continuação, o argumento número 3. No segundo momento, a São Tomás aparece a resposta em sentido contrário. Vai falar, enfim, tá, mas se a lei é algo da razão, o que a gente pode falar, né? Em sentido contrário, também em latim a gente vai encontrar como sete contra. Daí, ele coloca o texto ali correspondente, né? E no depois que ele fala, ó, tem a resposta favorável, a resposta contrária de determinada tese, ele traz a opinião dele. Traz a conclusão que ele chegou no embate. Não é meramente uma opinião aqui, né? Que é a opinião, às vezes, remonta a doxa, né? No sentido, assim, bem em senso comum. Não. Aqui é a conclusão lógica racional que ele defende. É a posição que ele defende. E depois que ele apresenta a resposta dele, segue-se as respostas às objeções da tese que ele discordou. Quando ele fala quanto ao primeiro, ele está respondendo, aqui voltando na página, ao primeiro argumento que foi colocado falando que a lei não é algo da razão. Quando ele coloca quanto ao segundo, diz respeito à segunda objeção, que voltando aqui, foi colocado para afirmar que a lei não é algo da razão. Quanto ao terceiro, depois aqui tem a terceira objeção, que num segundo momento, enfim, depois que ele apresentou o sede contra, a opinião contrária e a conclusão dele, ele vai falar por que abandonou a terceira opinião, a terceira proposição. Aqui, na verdade, nós temos uma estrutura extremamente rigorosa de argumentação. Uma coisa que falta nos pareceres jurídicos contemporâneos em muitas discussões é justamente o diálogo com as opiniões contrárias. Tudo bem, diante de qualquer pergunta, a gente vai assumir pelo menos duas posições. E vocês, obviamente, têm o direito de assumir a posição que mais lhe convém. Só que uma coisa que vai diferenciar, sei lá, uma gritaria, uma histeria, de uma discussão racional é justamente o diálogo com as oposições contrárias. E se eu sou favorável ou contrário a determinada proposição, convém conhecer os argumentos contrários e dialogar com eles. Aqui, essa estrutura da suma teológica é extremamente rigorosa e segue aqui vários preceitos de uma argumentação racional justamente por isso. Eu não simplesmente estou falando, defendo determinada posição. São Tomás, questão por questão, artigo para artigo, vai explicar por que a opinião contrária dele não procede. Vai ter argumentos para isso. Se ele não tiver argumentos para isso, seria o caso de ceder, né? Seria o caso ali de ceder a argumentação e falar, olha, o objetor tem razão. Em alguns momentos ele faz isso. Em alguns momentos, até no texto, ele fala que o objetor tem razão e tenta ali fazer alguma composição das respostas. Mas o que vai diferenciar um trabalho jurídico mediano, ou no máximo um bom, de um excepcional é justamente esse diálogo com as opiniões contrárias. Às vezes o jurista, enfim, o advogado, quando faz uma petição, ou até, o que é complicado, né? Às vezes uma decisão judicial só faz uma argumentação unilateral. É teoricamente possível fazer isso, a prática forense aceita, mas o que vai diferenciar esse trabalho de um trabalho que pode ir para outro nível é justamente falar, tá, mas quem pensa o seguinte argumenta XYZ e esses argumentos são errados por conta desses fundamentos. E aqui nós já aprendemos uma lição fundamental dentro de São Tomás. Pois bem, nós temos essa estrutura, então, aqui das questões. Uma questão, que é uma pergunta, é opiniões contrárias, opiniões a favor, a resposta que São Tomás adota e, depois, as razões pelas quais ele abandona determinada resposta. E, nesse ponto, há duas formas de nós lermos esse texto. Vai ter uma forma mais clássica, por assim dizer, que no ensino medieval era adotado, em que nós começávamos a ler pelas objeções, levantando, enfim, as opiniões contrárias. Daí, assim, se a gente pega uma suma de teologia comentada, geralmente o pessoal vai começar a explicação da questão, enfim, a questão aqui, a lei é algo da razão, vai ler a pergunta, a objeção 1 e, depois, a resposta da objeção 1. Depois, eles voltam para a questão 2 e vão ler a resposta da objeção 2, né? Eu falei questão 2, não, a objeção 2. Depois, vão ler o quê? A objeção 3 e a resposta da objeção 3 e, depois, a posição do autor, né? O set contra e o respondo, que é a posição do autor. Essa é a ordem mais lógica e mais rigorosa para nós fazermos um estudo aprofundado da suma de teologia. Por outro lado, entendo que não é a leitura mais didática que nós podemos fazer. E uma outra forma de ler, lembrando, não é propriamente uma forma certa ou errada. A primeira forma que eu expliquei, né, que começa pelas objeções, é uma forma mais própria do estilo medieval, do ensino medieval. Uma forma mais didática para nós compreendermos com maior clareza o pensamento do autor é começar pelo respondo, pela opinião do São Tomás, e depois a gente vai nas objeções, nas opiniões que ele abandona. Geralmente, a gente faz o contrário por quê? Porque a gente só responde, só formula a própria opinião depois que a gente conhece as opiniões contrárias. E essa é uma forma extremamente racional de proceder, né? Se você está estudando uma coisa nova, antes de formar o seu juízo a respeito daquilo, conheça as posições. E é por isso que, no ensino clássico, no ensino, enfim, mais tradicional, essa é a ordem mais correta. Por outro lado, considerando aqui que o nosso objetivo é uma introdução ao pensamento de São Tomás, a ordem mais fácil de cumprir esse objetivo é justamente começar pelo respondo. Vamos ver o que ele pensa e conferir mais peso ao que ele pensa. E daí depois a gente vai para as objeções, enfim, que ele acaba abandonando. E daí o que acontece? Quando a gente pega o texto, manipula o texto, e eu sei que em PDF, assim, às vezes é um pouquinho confuso, tem que ficar subindo e descendo, mas vamos fazendo isso, o que a gente precisa ficar sempre fazendo é um alt-tab. Lê o texto do artigo 1, lê o set contra, eu respondo, depois objeção 1, resposta objeção 1, objeção 2, resposta objeção 2, e assim vai. É um pouquinho... É uma leitura que você não vai ler de forma linear. É uma leitura que você tem que ficar fazendo esse alt-tab, né? E temos que considerar também uma outra coisa importante, e acaba sendo um erro comum do iniciante no pensamento de São Tomás, é considerar essas opiniões contrárias como se fossem a dele. O leitor desavisado da Suma de Teologia, e isso pega muito feio em qualquer trabalho acadêmico, pega esse texto aqui, que é das objeções, da opinião que São Tomás discorda, e coloca como se fosse a posição dele. Já vi, enfim, alguns textos acadêmicos, em algumas bancas, enfim, que tinham a oportunidade de avaliar, que o sujeito cometia esse erro infantil aqui, né? De pegar a opinião que São Tomás discorda e colocar na boca dele. Daí isso aqui é um erro, enfim, imperdoável, mas a gente entende que é um texto difícil. A estrutura do texto da Suma de Teologia é uma estrutura difícil, né? Mas, pois bem, feitas essas considerações introdutórias, vamos começar agora a fazer o estudo do tratado da Lei de São Tomás. Pelo menos uma introdução, pelo menos uma apresentação da estrutura dele, né? E eu não vou comentar questão por questão nesse vídeo, mas eu quero fazer um panorama, gastando aqui alguns minutos para vocês terem uma ideia de alguns aspectos do que ele vai falar para nós. Primeiro ponto que chama a atenção é que ele é um jusnaturalista, um partidário do chamado direito natural, que, enfim, vai receber várias críticas dos chamados positivistas jurídicos, né? As objeções que os positivistas fazem em relação à lei natural servem para vários autores, em especial os modernos. Claro, os positivistas não leram de forma adequada ao pensamento de São Tomás daquilo. E todos os argumentos que são levantados contra o direito natural, em especial três, né? O argumento da falácia naturalista, o argumento do dualismo e o argumento do relativismo, vão servir muito bem para Hobbes, para Locke, para Grosso, mas não servem para São Tomás. As objeções céticas à lei natural não atingem esse teórico, né? As razões mais aprofundadas para isso, a gente vai encontrar na obra de juristas contemporâneos, John Phineas, Robert George e também o Germain Griset, que são adeptos do que nós podemos chamar de new natural law. E é assim, falar que a teoria do direito natural é superada e isso denota uma falta de compreensão desses teóricos, né? E por muitos séculos, a filosofia do direito foi pensada dessa forma. Mas hoje, não mais é possível fazer essas afirmações. Só é possível na ignorância. Mas a partir do momento que a gente começa um estudo honesto, nós temos que considerar, opa, o direito natural vive. Ele não foi refutado e tem algumas considerações que a gente não pode deixar de considerar. Pois bem, o que caracteriza o justnaturalismo? Em vídeos diferentes, outros vídeos aqui do canal, eu mencionei que o positivismo jurídico busca compreender o direito único e exclusivamente a partir da sua estrutura lógica, da sua estrutura formal. O que diferencia o positivismo de outras teorias é que outras teorias vão acrescentar uma camada axiológica, vão ampliar a compreensão do direito, falando, ó, o direito não é apenas forma, é também valores. E dentro dessa forma de pensar, que vão considerar que o direito deve ser pensado a partir de valores, para ter justiça, para ter correção, nós vamos encontrar várias teorias. Os pós-positivistas, por exemplo, um do Orkin, um Alexey, eles não negam essa dimensão valorativa do direito. Falam, reconhecem abertamente que é possível, que é necessário, enfim, o direito de ser pensado a partir de princípios de justiça, a partir de valores de uma comunidade. Mas há uma diferença fundamental entre esses pós-positivistas e os justnaturalistas no sentido clássico. Qual que é a diferença? Para São Tomás, em relação ao Duor, que é alguma coisa assim, não basta existir valores que são necessários para discutir o direito. Ele vai considerar que esses valores possuem certa objetividade, ou seja, não são relativos. Há certos valores que vão ser universais e que devem ser respeitados e buscados em qualquer contexto, em qualquer época, em qualquer lugar. Valores que nós vamos ver aqui, que vão aparecer como na forma de bens humanos básicos. Chegaremos lá, né? E daí, portanto, o que vai diferenciar? Um justnaturalista de um positivista é a defesa de que o direito deve ser pensado em relação também à moral, e uma moral objetiva. O que vai diferenciar um justnaturalista de um teórico pós-positivista, que também abraça os valores, é que, no direito natural, nós temos a defesa de que há valores, de que existem valores objetivos. Valores, enfim, ali que vão ser universais, ao contrário de alguns autores pós-positivistas, que vão abraçar ali uma premissa mais relativista, né? Falando que os valores são questões de construção social e tal, e por isso vão ser variáveis, conforme o tempo e espaço. Por óbvio, não é essa posição que nós vamos estudar. Já falei demais a respeito da introdução de estrutura da suma. Vamos começar a leitura dela agora, né? Lembrando que vou optar pela ordem mais didática, né? Que é colocando o respondo primeiro, e também vou abandonar algumas questões aqui para que a gente possa ver o macro desse pensamento. E um dia, quem sabe, eu quero fazer ali vários vídeos comentando questão por questão, objeção por objeção, o pensamento de São Tomás da Aquino, né? Isso levaria cerca de umas 15 horas para ser feito, e o que nós não vamos fazer agora, por óbvio, né? Mas vamos ver como que surge, a gente desenvolve essa primeira introdução. Pois bem, questão 90, a essência da lei. Quando nós falamos de essência, nós estamos investigando elementos suficientes necessários para dizer o que uma coisa é e o que ela não é. Aqui nós vamos querer diferenciar a lei de outras coisas. E essa investigação da essência de algum objeto às vezes não tem sentido para muitos positivistas jurídicos, né? Mas aqui em São Tomás, eu quero ver quais são as causas determinantes que compõem aquele objeto. Vamos guardar a palavra aqui, quais são as causas que compõem um objeto para que nós possamos, enfim, definir a essência da lei. E tem, geralmente, sempre um texto de introdução que vai apresentar aqui a questão, e depois desse texto vai aparecer os tópicos, né? A primeira pergunta, a lei é algo da razão? Isso vai ser dedicado ao artigo 1 da questão 90. Qual é o fim da lei? Que vai ser dedicado ao artigo 2 dessa questão 90. Qual é a causa da lei? E é a da lei, é a da razão da lei, essa promulgação, que é, enfim, a quarta questão que esse artigo trata, né? Aqui nós também, já adianto a vocês, faremos uma leitura aristotélica. São Tomás aqui não é aristotélico em vários aspectos, né? E daqui nós vamos ver isso a partir de uma teoria das causas de Aristóteles também, para que nós possamos compreender o que São Tomás aqui nos está falando sobre a essência da lei. Mas vamos começar aqui pelo primeiro artigo. Vamos lá, artigo 1. A lei é algo da razão? Quanto ao primeiro artigo, assim se procede. Parece que a lei não é algo da razão. Essa é a opinião que ele vai discordar, ok? Vamos agora pular para o sede contra. Em sentido contrário... Deixa eu compactar aqui, né? Fica melhor agora. Em sentido contrário... Pertence à lei o preceituar e o proibir. Ora, ordenar é da razão, como acima sustentou. Logo, a lei é algo da razão. Essa é a proposição que ele vai defender. É a da razão, preceituar e o proibir. Ordenar as coisas é algo próprio da razão. E depois aqui ele vai trazer o respondo dele. Claro, uma compreensão plena demandaria primeiro afastar as objeções. Mas vamos lá, né? A lei é certa regra. Regra no sentido de direcionar o comportamento humano e medida enquanto uma referência para as nossas ações, dos atos. Segundo a qual alguém é levado a agir ou apartar-se da ação. Diz-se com efeito lei do que deve ser ligado, pois obriga a agir. A regra medida dos atos humanos é, com efeito, a razão. É a razão que vai nos dar, enfim, esses comandos à ação e também, enfim, os parâmetros para a ação, né? Medida enquanto referência ali para nós, né? A qual é o primeiro princípio dos atos humanos? Como se evidencia do que já foi dito? Nessa parte ele está falando que... E aqui tem uma passagem complexa, né? Primeiro, como se evidencia do que já foi dito? Quando o Santo Tomás fala isso, geralmente ele está se referindo a outras partes da Suma de Teologia. No caso aqui, ele faz uma referência à questão 17, que ele discute se a ação parte da razão ou da vontade, né? E daqui ele faz referência a isso e vai falar, olha, a ação, os atos humanos são da razão, começam na razão e a lei também vai ser algo da razão. Por quê? Porque vai regular a nossa ação. Cabe com efeito a razão ordenar ao fim, que é o primeiro princípio do agir, segundo o filósofo. A razão que ordena ao fim é a razão prática, que nós veremos quando falarmos da questão 94. Em cada gênero com efeito, o que é princípio e medida da regra desse gênero, como a unidade no gênero do número e o primeiro movimento no gênero dos movimentos. Daí resulta que a lei é ao que pertence à razão. É uma resposta complexa, é uma resposta que tem várias sutilezas que a gente poderia aprofundar, só que eu vou chamar a atenção para vocês de um aspecto, né? Aqui ele está defendendo que a regra começa na razão, a lei, enfim, toda ação humano começa na razão e não na vontade. Essa é a posição básica que ele vai tomar aqui para nós, né? Sempre que a gente faz alguma coisa, o nosso movimento inicia-se através da razão. É a razão que diz o fim para nós em relação a alguma coisa. Em relação a qualquer fim que nós queremos atingir, por exemplo, compreender determinada aula, ir do ponto A ao ponto B, racionalmente nós vamos escolher aquilo que a gente quer fazer. E depois, através de um ato da razão também, nós vamos escolher os meios necessários para fazer aquela ação. Se eu quero, sei lá, ir para a faculdade, esse é o meu fim. Eu vou ver quais são os meios disponíveis. Posso ir de Uber, posso ir de ônibus, posso ir a pé, posso ir com o meu carro próprio. E considerando, enfim, algumas circunstâncias que eu conheço racionalmente, eu vou decidir o que eu vou fazer. Daí o que acontece? A ação humana, qualquer que seja, sempre vai ter essa etapa racional antes que eu vou conhecer os meios necessários, possíveis, disponíveis para atingir determinada finalidade. E depois que A entra, o que nós chamamos de movimento que vai mover o sujeito a realizar determinada ação. Daí, enfim, nesse respondo, pontos determinantes. A nossa ação humana e também as leis que regem a ação humana pertencem à razão. Por quê? Porque é a razão que vai ditar os fins e as medidas que nós vamos utilizar para cumprir determinada finalidade. Essa resposta fica melhor a partir do momento que a gente considera algumas objeções. Vamos ver algumas objeções que aparecem na suma de teologia. Com efeito, objeção 1. Voltei aqui, enfim, para a página inicial aqui do... É, tá. Vai variar conforme a edição, mas enfim, objeção 1 da questão 90, artigo 1. Aqui, basicamente, está fazendo uma objeção teológica para negar a posição que ele defende de que o direito, a lei é algo da razão. As objeções teológicas nós não vamos ler. Pelo menos nesse vídeo aqui que eu quero fazer uma proposta introdutória para estudantes de direito. Mas saibam que algumas das objeções que vão aparecer possuem essa natureza teológica. Algumas outras objeções, para que nós possamos compreender como objeção 2, nós precisamos de uma leitura mais aprofundada de alguns conceitos de metafísica. E nós também não vamos analisar essas objeções nesse vídeo. Uma objeção que nos interessa, e a gente precisa respondê-la, e interessa, considerando o objetivo desse vídeo, que é uma introdução à suma de teologia para estudantes de direito, é a objeção 3. Diz lá, né? Ademais, a lei move aqueles que a ela estão sujeitos para agir diretamente. Fato. Ora, mover a agir pertence propriamente à vontade, como se evidencia no que foi pré-estabelecido. De fato, a vontade move o sujeito. Logo, a lei não pertence à razão, porém, mais à vontade, segundo também o que afirma o júris consulto. O que for da grado do príncipe tem vigor de lei. E aqui é uma discussão muito importante, e que ecoa no debate da filosofia moderna e contemporânea, se a lei, o direito, é algo da razão ou da vontade. São Tomás vai assumir a posição clássica falando que o direito é algo da razão, a lei é algo da razão. Estou usando lei e direito como sinônimos aqui, né? Lei natural e direito natural, na maioria dos contextos, são sinônimos. São Tomás, enfim, até alguns autores medievais, até o século XIII, vão defender que a lei provém da razão. Outros autores vão falar que provém da vontade. O que está em jogo aqui é que a razão tem a pretensão de ser universal, ou seja, a mesma razão para qualquer tempo, qualquer lugar, enquanto a vontade admite mais relatividades. Esse que é o perigo aqui, que é nessa discussão. Vamos ver, enfim. O objetor, enfim, usando uma questão anterior, falou que é próprio da vontade mover o sujeito a realizar as coisas, né? Logo, a ação que é regida pela lei seria proveniente... A ação que é regida pela lei tornaria a lei algo como proveniente da vontade. Por quê? Porque é a vontade que move as pessoas. Em resposta a isso, São Tomás diz, né? Quanto ao terceiro, deve-se dizer que a razão tem, pela vontade, a força de mover, como acima foi dito. Dado que alguém quer o fim, a razão ordena os meios. Ora, a vontade, com relação às coisas que são ordenadas, para que possua a razão de lei, é necessário que seja regulada por alguma razão. E desse modo se entende que a vontade do príncipe tem a vigor de lei. Caso contrário, a vontade do príncipe seria mais iniquidade do que lei. Vamos examinar, enfim, essa resposta, essa subjeção de uma forma mais detalhada. A correção que São Tomás faz aqui, né? É que ele considera que o objetor fala que a lei é algo da vontade porque decorre da vontade do legislador. E a diferença chave é que, para nós, uma coisa é a origem da lei, outra coisa é a autoridade competente que cria essa lei, considerando certa referência que será a razão, né? O legislador, ou no caso, o príncipe que ele faz, né? Apesar da vontade dele ser um elemento necessário para a criação da lei, por sua vez, isso é feito com referência à razão. E a razão sempre vai ditar a finalidade das nossas ações, né? Quando eu comentei, eu respondo aqui, eu falei bem disso, né? Por um ato da razão, eu defino o fim a qual a minha conduta se dirige e também o meio que nós vamos adotar para chegar àquele fim. E depois, a minha vontade me move. Eu quero ir para a faculdade e isso, a minha razão diz, essa finalidade e o meio que eu vou adotar, seja de carro, de ônibus, tal. E por um ato de vontade, é que eu vou sair de casa e vou me mover. Daí existem essas diferenças entre razão e vontade. Por outro lado, aqui tem uma discussão central também que, apesar dos dois elementos serem necessários, a razão impera sobre a vontade. Para outros autores, modernos e contemporâneos, enfim, vai começar ali o império da vontade em relação à razão. Daí é diferente. Mas aqui nós vamos ter essa relação em São Tomás da Quínua. Portanto, vamos guardar que a lei, quando ela é feita, é considerado, tomado como forma, a razão. E, em especial, enfim, a razão prática para a criação das leis naturais e leis humanas. Vamos adiante, agora, ver o artigo segundo. O artigo segundo, o artigo dois, na verdade, é um pouquinho mais tranquilo de ser compreendido dessa estrutura. Aqui no artigo dois, a gente pergunta, a lei ordena-se ao bem comum? A resposta que São Tomás aqui não vai abandonar diz o seguinte. Quanto ao segundo, assim se procede. Parece que a lei não se ordena sempre ao bem comum, como ao fim. E o que ele vai falar, portanto, é uma recusa a essa posição, falando que a lei sempre se ordena ao bem comum. Vamos a partir aqui ao sentido contrário, a resposta que ele vai concordar. Diz Isidoro que a lei é escrita não para vantagem particular, mas para a comum utilidade dos cidadãos. Respondo. Como foi dito, a lei pertence àquilo que é princípio dos atos humanos, dado que a regra é medida. Como a razão, porém, é princípio dos atos humanos, assim também existe na própria razão algo que é princípio com relação a todos os outros. Donde é necessário que a isso a lei pertence principalmente e maximamente o primeiro princípio do operar do qual trata a razão prática, é o fim último. O exercício da razão prática sempre é direcionado a determinado fim, ou a gente pode falar de determinado bem. Bem para Platão, e essa tradição é repetida pela filosofia grega e chega até São Tomás Aquino, bem é aquilo que tem razão de fim. Daí a razão nossa, o ato da razão, sempre é direcionado a um fim. E na medida que a gente dirige a um fim, vamos ter a referência a um fim último. Mas o fim último da vida, continua aqui em São Tomás, é a felicidade ou bem-aventurança. Como assim, mas se mostrou, e enfim, Aristóteles já falava disso. Aqui ele está defendendo que, por mais que determinadas leis visem bens particulares, isso acaba sendo um meio necessário para nós chegarmos a uma ordem comum que é necessária para que nós possamos realizar nosso fim último, que é a felicidade. Por isso, o filósofo, o filósofo Aristóteles, na anteposta definição do legal, faz menção tanto da felicidade quanto da comunhão política, até que a comunhão política é uma condição necessária para que nós possamos ser felizes. Diz com efeito no livro 5 da ética. Dizemos justas as exposições legais que fazem e conservem a felicidade e a parte dessas, na comunicação política, a parte perfeita, a perfeita comunidade com efeito, é a cidade, como se diz no livro 1 da política. Bem, para sermos felizes precisamos de algumas condições, né? Tipo, um agir virtuoso, um pouquinho de sorte e também uma comunidade política, né? Isso a partir de Aristóteles. E quando ele diz que cita Aristóteles, em especial o livro 5 aqui dele, da ética noicômico, a referência é uma passagem que ele fala que o direito, as leis, enfim, as boas leis, na verdade, porque podem haver desvios disso, vão estar harmônicas com o que ele chama de justiça natural e vão orientar os homens na realização de condutas virtuosas. Na medida que as pessoas têm condutas virtuosas, elas se encaminham para a realização de bens. Bens, obviamente, no primeiro momento, de uma perspectiva individual. Há bens que vão ser coletivos e outros que vão ser individuais. O primeiro, vamos chamar bem comum, que o direito busca realizar, mas, vez ou outra, ele vai usar como meios para a realização do bem comum a realização de bens particulares. Ora, quando eu devolvo a alguém certa restituição de alguma dívida que é devida, enfim, tal, né? Eu estou realizando um bem particular. Mas esse bem particular, na medida que eu realizo ele, eu também realizo um bem comum, que é instituir condições melhores para o convívio em sociedade, né? Daí tem essa questão, né? Daí, portanto, aqui, tentando resumir essa discussão. São Tomás da Aquino vai defender que a finalidade do direito é, portanto, o bem comum. E o bem comum eu vou realizar na medida que eu crio regras, leis, que são direcionadas através da razão para a realização disso. O príncipe, ou autoridade competente, enfim, tal, ali, que for editar a lei, racionalmente vai pensar o que as pessoas devem fazer para que possam realizar o bem comum. Então, vai ter respostas que vão ser direcionadas diretamente ao bem comum, sei lá, usar a máscara, tal, e outras que vão ser direcionadas a bens particulares. E, na medida que eu realizo esses bens particulares, eu encaminho ao bem comum. Daí, essa aqui é o resumo da resposta. Daí, tudo aquilo que o legislador faz deve ser considerado em relação ao bem comum. Esse bem comum, vamos colocar aqui de forma provisória, é o conjunto de condições necessárias para a realização de bens individuais que, na medida que eu os realizo, eu acabo sendo feliz. Daí, de certa forma, a finalidade do direito, caso o final do direito, é contribuir para a felicidade dos cidadãos. Vamos ver agora algumas objeções em relação a isso. Essa é a resposta a que o direito se ordena ao bem comum, que a lei é ordenada ao bem comum. Vamos ver aqui quem fala que o direito não é orientado ao bem comum. A primeira objeção diz, Com efeito pertence à lei preceituária proibir. Ora, os preceitos se ordenam a alguns bens singulares. Logo, nem sempre a lei é o fim do bem comum. Daí, ele está falando que a lei não é do bem comum, porque muitas leis são direcionadas a bens particulares. Se eu falo que determinada pessoa deve restituir um bem a uma outra pessoa particular, isso é orientado a um bem particular. São Tomás aqui não vai falar que, na medida que eu, na resposta à objeção aqui, ele vai falar que, na medida em que eu realizo um bem particular, isso é um meio para a realização do bem comum. Vamos ver a resposta dele, o que ele escreveu. Quanto à primeira, quanto à primeira objeção, deve-se dizer, portanto, que o preceito implica, na aplicação da lei, aquelas coisas que são reguladas pela lei. A ordem ao bem comum que pertence à lei é aplicável aos fins particulares, e, segundo isso, também se dão preceitos a respeito de alguns bens particulares. Alguns preceitos que são orientados para o bem comum passam, enfim, por questões particulares. Até eu falei um pouquinho antes ali que o bem comum precisa da realização de bens particulares. E não é à toa, e é inquestionável isso, na medida em que eu realizo certos bens particulares, considerando, enfim, uma tutela jurídica adequada às pessoas em contratos, por exemplo, eu contribuo para a realização do bem comum. É nesse sentido que ele vai trazer para nós, né? Nesse sentido que ele vai trazer aqui, né? Pois bem, a objeção 2. Além disso, a lei dirige o homem para agir. Ora, os atos humanos pertencem à classe dos bens particulares. Logo, a lei ordena-se a algum bem particular. É uma objeção parecida com o anterior, né? Bem parecida, assim. Falando que a nossa ação, e considerando que a nossa ação é regulada pela lei, acaba se dirigindo ao bem particular. Ele não está considerando aqui, o objetor, que eu posso fazer uma ação direcionada ao bem público. Por exemplo, se eu faço uma ação popular sem considerar, sem visar nenhum lucro pessoal, né? Simplesmente buscando uma maior moralidade administrativa, né? Vamos ver o que São Tomás responde. Quanto ao segundo, deve-se dizer que as ações são certamente da ordem do particular. Mas aqueles particulares podem se referir ao bem comum. Ou seja, uma ação particular pode ser orientada ao bem comum. Não certamente pela comunidade do gênero ou da espécie, mas pela comunidade da causa final. Aqui entra o conceito de teleteleologia, que Aristóteles já desenvolveu, né? Que às vezes eu faço uma ação direcionada a um bem específico, mas essa ação, na verdade, é o meio para um fim maior. Por exemplo, o soldado, vamos imaginar dois soldados na guerra, e eles são amigos. Um soldado cura o outro, um médico cura o outro, e isso pode ser feito, enfim, por um ato de amizade. Mas há também uma outra finalidade ali, que é a possibilidade do cara voltar a combater, para que a guerra seja vencida, e isso traga um bem comum para toda a nação, né? Desce um ato particular, pode ter uma finalidade imediata, um bem particular, que pode servir como um meio, e sempre vai servir como um meio, para a realização do bem comum curativo. Daí, aqui, enfim, portanto, vamos pular da objeção 3, né? A finalidade da lei, de forma direta e indireta, sempre será um bem comum. Sempre será um bem comum. Vamos agora para o artigo 3º. O artigo 3º fala, A razão de qualquer um pode fazer as leis? Quanto ao 3º, a ciência procede. Parece que a razão de qualquer um pode fazer as leis. Qualquer um pode fazer as leis, é a resposta que São Tomás vai discordar, né? Daí, ele fala que em sentido contrário. Em sentido contrário, diz Isidoro, e está nas decretais, A lei é a constituição do povo, segundo a qual os que são maiores por nascimento, juntamente com as pebres, sancionam algo. Ou seja, já não é todo mundo, né? Não é, portanto, de qualquer um fazer a lei. O que é que São Tomás diz? A lei, propriamente, por primeiro e principalmente, visa a ordenação ao bem comum. Isso a gente já acabou de falar, né? Essa ordenação será feita pela razão, e o bem comum é a finalidade. Toda a multidão, ou de alguém que faz as vezes de toda a multidão. Perdão, pulei a maninha. Ordenar, porém, algo para o bem comum é ou de toda a multidão, Ou de alguém que faz as vezes de toda a multidão. Por exemplo, representantes, né? E assim, constituir a lei ou pertence a toda a multidão, Ou pertence a pessoa pública que tenha o cuidado de toda a multidão. Um príncipe, uma assembleia de homens e tal, né? Porque, em todas as coisas, ordenar para o fim é daquele de quem este fim é próprio. A quem cabe ordenar o fim, portanto, será uma autoridade competente, né? Que, obviamente, vai variar conforme a comunidade. Vamos ver as objeções dessa questão, porque são bem interessantes. Essa primeira objeção aqui é teológica e não nos interessa nesse estudo que estamos falando. Objeção 2 Além disso, como diz o filósofo, a intenção do legislador é induzir o homem à virtude. E já vimos isso. Queremos boas leis que prescrivam a virtude. Ora, qualquer homem pode induzir outro homem à virtude. Isso é verdade. Isso é verdade. Você pode receber um bom conselho de alguém, né? Logo, a razão de qualquer homem pode fazer leis. Essa conclusão aqui é um tanto forte, né? Vamos ver o que São Tomás fala quanto ao segundo, né? Quanto ao segundo, deve-se dizer que a pessoa privada não pode induzir eficazmente à virtude. Pode, com efeito, somente admoestar mais. Se sua admoestação não é recebida, não tem força coativa, que a lei deve ter, para que eficazmente induza a virtude, como diz o filósofo. Tal virtude coativa tem a multidão à pessoa pública, a qual pertence infringir leis, como se dirá abaixo. E assim, é apenas dela fazer as leis. A diferença básica entre uma lei e um conselho é a questão da coação. Claro, uma pessoa virtuosa, quando a gente recebe um conselho, naturalmente vai seguir aquilo. Porém, um conselho não tem a mesma eficácia que a lei. Uma coisa eu falar é, querido, se for sair em público, use máscara. E a gente pode te dar várias razões, em termos de moral, em termos de saúde pública, para você fazer isso. Mas, por vezes, esse conselho não vai ter a mesma força do que se eu falar, se você sair sem máscara, você vai ser punido, vai ser multado. E, de fato, tem uma autoridade competente para coagir, para colocar aquela pessoa que está com comportamento desviante na medida. E assim, de fato, a lei e bons conselhos, ambos vão induzir comportamentos virtuosos. Só que um vai depender da boa vontade da pessoa que recebe o conselho. Outro, se eu coloco a lei, ela não depende disso. Outro vai ter a coação, e com isso ela é mais eficaz. E daí o que acontece? Mas, como nem todo mundo consegue ter essa mesma eficácia, coetiva, então não é a razão de qualquer um que pode criar lei, apenas de uma autoridade competente. Objeção 3. Ademais como o príncipe da cidade é dela o governante, assim qualquer pai de família é o governante da sua casa. Ora, o príncipe da cidade pode fazer a lei na cidade. Logo, qualquer pai de família pode fazer a lei em sua casa. Sei lá, o pai criando a lei da casa. Vamos ver o que São Tomás aqui nos diz a respeito disso. Basicamente, estaria falando que a razão de um pai de família poderia ter a razão de lei. Quanto ao terceiro, deve-se dizer que, como o homem é parte da casa, assim a casa é parte da cidade. E a cidade é a comunidade perfeita, como se diz no livro 1 da política. E assim, como o bem de um só homem não é o fim último, mas ordena o seu bem comum, assim também o bem de uma só casa ordena o seu bem comum de uma cidade, que é a comunidade perfeita. Ou seja, uma casa vai ser o bem particular do bem comum, de uma cidade. Portanto, aquele que governa uma família pode certamente fazer alguns preceitos e estatutos, não porém aqueles que têm propriamente razão da lei. Então, o que acontece? Um pai de família pode fazer uma lei para a sua casa, em um âmbito bem mais reduzido em relação a uma comunidade política. E assim, aqui, São Tomás aqui não cede particularmente a essa objeção, mas não vai universalizar os efeitos dela, né? Daí, a jurisdição de um pai de família, obviamente, é bem limitada. E se tiver um conflito, por exemplo, entre uma ordem de um pai de família e uma ordem de um príncipe, de um bem comum, obviamente, vai prevalecer a do bem comum ali, né? Claro, um pai pode colocar um filho de castigo, mas se fazer alguma coisa abusiva, extrapolando os limites, obviamente, ali, estará incidindo no ilícito, né? Daí, aqui, São Tomás vai falar que, enfim, essa legislação dentro de uma casa é possível. Da mesma forma, uma profissão em sala de aula não é possível fazer certas, entre aspas, leis, né? Para reger aquele microcosmo, só que, obviamente, que esse exercício vai estar limitado por outras leis. Mas ele pode, de fato, ali, colocar alguns comandos, algumas orientações que vão ordenar aquele âmbito e apenas aquele âmbito, mas não um âmbito coletivo. Alguns comandos feitos vão servir apenas para certos âmbitos, né, da atuação. Artigo 4º. O artigo 4º é bem simples, bem tranquilo, e nós já vamos nos caminhar para a conclusão dessa primeira parte dos comentários ao tratado da lei. A promulgação é algo da lei? Quanto ao 4º, assim se procede. Parece que a promulgação não é da razão da lei. Ele vai falar que é da razão da lei. Em sentido contrário, dizem as decretais que as leis se instituem quando são promulgadas. Respondo. Como foi dito, a lei se impõe a outros, por modo de regra e medida. E a regra e medida se impõem enquanto se aplicam naquelas coisas que são reguladas e medidas. Donde, para que a lei obtenha a força de brigar, que é dela própria, é necessário que se aplique aos homens que, segundo ela, devem ser regulados. Tal aplicação se faz enquanto é levada ao conhecimento deles pela promulgação. Promulgação é o ato de tornar público determinado comando normativo. Em teoria do direito e direito constitucional, a gente tem uma semântica um pouquinho mais precisa, mas nesse contexto cabe essa ideia de tornar público. Não basta o príncipe ter uma vontade, ser autoridade competente e ter um comando que vise ao bem comum. Ele deve levar esse comando ao conhecimento de todos pelos procedimentos cabíveis. Portanto, a promulgação é necessária para que a lei tenha força. E aí, enfim, a promulgação vai ser um elemento necessário. Aqui ele vai, na sequência, nesse próximo parágrafo, ele vai dar a definição da lei dele, concluindo a questão 90. Antes disso, a gente pode passar pelas objeções para ver, enfim, por que ele acaba abandonando a resposta que a lei não precisa ser promulgada. Vamos lá, objeção 1. Com efeito, a lei natural tem ao máximo razão de lei. Ora, a lei natural não necessita de promulgação. Nós vamos discutir isso na questão 94. Logo, não é da razão da lei que ela seja promulgada. São Tomás responde. Quanto ao primeiro, deve-se dizer, portanto, que a promulgação da lei natural é pelo fato mesmo que Deus a inseriu nas mentes dos homens para ser conhecida naturalmente. Aqui a gente já começa a discutir uma questão que segue na próxima questão, né? Vários tipos da lei. E daí, assim, uma característica da Suma Teológica é que a compreensão plena de uma questão demanda compreensão de todo o resto. E São Tomás vai falar de quatro tipos de lei. Lei divina, lei humana, lei natural, lei eterna. E cada uma vai ter uma forma de promulgação diferente. E daí, enfim, a forma de promulgação da lei natural não é através de um ato de publicação equivalente a de uma lei humana. Vai ser bem diferente, né? Objeção 2 Além disso, pertence à lei propriamente obrigar e fazer a fazer algo ou não fazer. Ora, não apenas são obrigados a cumprir a lei aqueles em presença dos quais ela promulgada, mas também os outros. Logo, a promulgação não é da razão da lei. Ora, não são obrigados a cumprir a lei aqueles em que a presença dos quais ela promulgada, mas também os outros. Tá, eu não preciso estar presente no ato de promulgação para que a lei torne-se obrigatória, né? Deve-se dizer, quanto ao segundo, né? Deve-se dizer que aqueles em presença dos quais não é promulgada a lei são obrigados ao seu cumprimento, enquanto ela chega ao seu conhecimento por meio dos outros, ou pode chegar feita a promulgação. Aqui o objetor faz uma objeção fraca, bem fraca, né? Ele tá falando que a lei vai obrigar ou desobrigar, enfim, né? Proibir ou obrigar a fazer algo. E mesmo que a pessoa não tenha consciência dessa obrigação por meio da promulgação, ela vai produzir esses efeitos. E logo ele vai falar que a promulgação seria dispensável, porque mesmo sem o conhecimento da promulgação, ela teria a força de obrigar, né? Daqui São Tomás, na resposta, ele responde que a promulgação é o meio de fazer conhecimento a todos. Mas isso não vai garantir que todo mundo conheça subjetivamente a lei, né? Mas é uma condição necessária para fazer esse conhecimento. Hoje, nós temos... Na verdade, os romanos já tinham, né? São Tomás daqui já tinha consciência disso. Tinha uma ficção jurídica de que ninguém se excusa a cumprir uma lei alegando seu descumprimento. Daqui é um pouco dessa questão também, né? Daí a presença de todos não é necessária. Eu posso fazer isso por ficção jurídica. Em termos romanos, faz sentido, e também, enfim, aqui no contexto natural, porque as boas leis, aquelas que têm a possibilidade de obrigar, elas são conforme os valores de uma sociedade. Independente se tem uma lei que obriga a fazer determinada questão, que já é errado moralmente, o sujeito já tem a obrigação de saber que aquele comportamento é indevido. Pois bem, eu vou encerrar aqui esse vídeo e eu quero só agora, nos próximos minutos, já está ficando um pouquinho longa essa aula, comentar, enfim, essa disposição que aparece aqui na... na questão... na conclusão da questão 90, em certo artigo 4. E aqui eu tenho a definição de lei de São Tomás da Aquino. Se pergunto para vocês, o que é a lei em São Tomás da Aquino? a resposta vai aparecer aqui, né? E assim, pode-se colher dos quatro elementos anteriormente ditos a definição de lei, que não é outra coisa que uma ordenação da razão para o bem comum promulgada por aquele que tem o cuidado da comunidade. Essa é a definição de lei de São Tomás da Aquino. Nós podemos fazer alguns complementos a essa definição. Tem um complemento implícito aqui, né? Que é a conduta humana. A lei vai regular a conduta humana. É uma ordenação da razão para o bem comum em relação à conduta humana. E um outro complemento que a gente pode fazer é que essa definição atende as quatro causas aristotélicas enfim, que Aristóteles defende e São Tomás da Aquino ratifica. Na verdade, várias definições que São Tomás dá na suma de teologia, por exemplo, conceito de virtude, conceito de fé, vai atender as quatro causas de Aristóteles. A teoria das quatro causas, né? Causa material, causa formal, causa eficiente, causa final. E aqui, quando São Tomás faz essa resposta, é uma resposta que tem a pretensão de trazer esses elementos. A primeira causa, a causa material, é a conduta humana, o ato humano, que está implícito aqui na resposta e na discussão desenvolvida. é o ato humano que vai ser a matéria que a lei vai regular. E a lei vai regular isso através da razão, através do ato da razão. Com a finalidade, com a causa final, né? De bem comum, que vai, enfim, orientar o ato humano seguindo a forma da razão para o bem comum. A autoridade competente que vai criar a lei, ou seja, a causa eficiente, vai ser o príncipe, vai ser a autoridade competente, né? Enfim, quando ele fala promulgado por aquele que tem o cuidado da comunidade, aquele que tem o cuidado da comunidade é a causa eficiente para criar a lei, né? E a promulgação ali também aparece como um requisito de forma a ser cumprido, ali, né? Que vai ser necessário para a lei humana. Dessa definição aqui, ela é mais rica, do que aparentemente aparece. Porque ela abandona várias terras opostas falando que a lei não é algo da razão e sim algo da vontade, falando que ela não se ordena ao bem comum, falando que há os bens particulares, tenham cuidado de falar quem pode criar a lei e quem não pode e tenham cuidado ali de levar o conhecimento dessa lei a todos, né? E quando isso é feito, é feito em conjunto com as quatro causas da Aristóteles, né? Enfim, para São Tomás, a lei vai regular os atos humanos, que é a causa material, através de uma ordenação da razão para o bem comum promulgado por aquele que tem o cuidado da comunidade, pela autoridade competente de fazer a lei, né? E quando nós temos esses quatro elementos, nós temos a essência da lei. É uma resposta densa, é uma questão complexa, mas esse é o percurso aqui que São Tomás aqui não faz. eu vou inserir uma parte nesses comentários introdutórios da Suma de Teologia e na próxima parte eu vou comentar brevemente cada uma das questões subsequentes, né? Cada uma das sete questões que faltam para nós, né? Beleza? Pessoal, então, inserir uma parte aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.